Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Val do Crochê Nordestino, hoje a Val tá compartilhando com vocês mais esse barradinho aqui, ele é mais um barradinho carreira única, entre muitos que a Val já tem no canal, a Val já tem vários modelinhos de barrado no canal, né, carreira única, tem alguns que não são, é só você acessar o canal, né, Val do Crochê Nordestino. Então, tá aqui, pessoal, a Val vai passar o passo a passo pra vocês, pra fazer dois motivos, né, eu ocupei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, eu ocupei dez espacinhos pra dois motivos, então, com isso, não quer dizer, né, que ele é múltiplo de cinco, então, eu fiz dois motivos, ocupei dez espacinhos, então, ele é múltiplo de cinco, você vai fazendo de cinco em cinco, aí vai dar certo no final do seu barradinho, ok, pessoal? Então, tá aqui, a Val fez isso aqui com a linha Anne, e com a agulha 1.75, mas você pode fazer com qualquer linha, qualquer agulha que você tenha em casa. Então, já vamos começar nosso barradinho de hoje, se você gosta, desejar aprender, você pode tá assistindo a aula até o final, e já vamos iniciar a aula de hoje. Vamos iniciar nosso barradinho, prendendo primeiramente a linha na agulha, eu faço isso aqui, ó, prendo a minha linha na agulha, depois que eu prendo a minha linha na agulha, eu vou fazer uma, duas e três. Eu faço três correntinhas, né, deixo ela meia frouxa, porque eu vou tá trabalhando essas correntinhas. Depois, eu vou vir aqui no meu paninho, ó, vou fazer aqui um caseado. Fiz um caseado aqui no meu paninho, essas três correntinhas ficaram aqui, vou fazer aqui mais três correntes, deixo um distanciamento aqui, ó, e vou fazer mais um caseado aqui, ó. Agora, aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntes, vou tornar, voltar, e eu vou precisar aqui, ó, de um total de três pontos altos, eu vou fazer um ponto alto em cada correntinha aqui, ó. Então, tá aqui, eu fiquei com três correntes, três pontos altos, sendo um em cada corrente. Aí, eu vou fazer aqui três correntes, vou voltar, e vou trabalhar aqui mais dois pontos altos, ó. Eu continuei com meus três pontos altos, aí eu venho nessas três correntes aqui, vou tornar, fazer mais três pontos altos. Vou fazer aqui uma, duas, três correntes, aí eu vou laçar a minha linha, vou vir aqui no caseado, vou fazer um ponto alto. Aí, eu torno, deixar um outro distanciamento aqui, e torno, fazer aqui um caseado no meu paninho. Torno, fazer aqui três correntes, torno, fazer aqui mais, mais um caseado aqui. Vou fazer aqui uma, duas, três correntes, vou voltar, vou vir aqui, vou fazer três pontos altos, ó. Três pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntes, vou tornar, voltar, e vou trabalhar aqui, ó, mais três pontos altos. Depois que eu trabalhei aqui, mais três pontos altos, eu vou fazer três correntes, aí eu vou vir aqui no meu paninho, vou fazer aqui um ponto alto, no caseado, né, pra mim poder fixar aqui no meu paninho. Vou tornar, fazer aqui três correntes, aqui nesse caseado, vou tá fazendo, aqui no paninho, vou tá fazendo mais um caseado. Vou fazer aqui, novamente, três correntes, e vou fazer aqui, ó, nessas três correntes, vou fazer três pontos altos. Faço três pontos altos, vou soltar duas correntes pra fazer o espaço, vou vir aqui, ó, e vou fazer aqui um lequinho. Vou fazer aqui três pontos altos, três correntes, e mais três pontos altos. Mais três pontos altos. Agora, aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntes, aí eu conto um, dois, três. No terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, no quarto, um ponto baixíssimo, no quinto, um ponto baixíssimo, e no sexto, um ponto baixíssimo. Aqui, nós estamos do lado avesso, na volta, nós já vamos tá finalizando esse barradinho aqui, já na volta pelo lado direito, nós já vamos tá finalizando esse primeiro motivo. Agora, eu vou tornar, fazer aqui, três correntes, ó. Uma, duas, três correntes, aí eu vou voltar, vou laçar minha linha, nesse primeiro ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntes, aqui eu vou fazer aqui um ponto alto duplo. Uma, duas, três correntes, laço a minha linha duas vezes, faço um outro ponto, só que eu venho aqui, ó. Nesses dois fios aqui, torno fazer um ponto alto duplo. Depois, eu laço a linha, torno, vou voltar aqui dentro do lequinho, e torno fazer aqui um ponto alto duplo, e ficou esse aqui. Agora, nós vamos trabalhar nessas correntinhas aqui de baixo. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou entrar nas correntinhas de baixo, faço um ponto baixo, faço três correntes, vou fazer aqui dois pontos altos. Faço três correntes, e um ponto baixo. Novamente, faço três correntes, vou fazer aqui dois pontos altos. Três correntes, e um ponto baixo. Então, eu já tenho aqui as duas pétalas que vão ficar na parte da frente da florzinha, ó. Aí, eu venho aqui, eu introduzo a agulha aqui, vou fazer aqui um ponto baixo, três correntes, e nessa parte aqui, eu vou fazer três pétalas. Vou fazer aqui dois pontos altos, três correntes, e um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, torno, venho aqui, torno, fazer aqui dois pontos altos, três correntes, e um ponto baixo. Faço novamente três correntes, venho aqui, vou fazer dois pontos altos, terminar a nossa florzinha. Fiz dois pontos altos, faço três correntes, e aqui nesse mesmo espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Depois, eu vou entrar aqui dentro, ó. Aqui por trás, eu entro aqui com um ponto baixo ou ponto baixíssimo. Aí, ficou assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá ficando. Então, aqui nós já temos uma parte do nosso primeiro motivo, agora nós vamos tá finalizando já a nossa florzinha aqui, ó. Fica muito bonitinha, né? Nós vamos tá finalizando aqui. Agora, eu vou vir aqui, vou tornar, vou fazer aqui novamente três correntes. Vem aqui nesse ponto alto aqui, vou fazer um ponto alto. Faço três correntes, e vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Depois, eu vou vir aqui, vou fazer mais três pontos altos, ó. Eu vou tá ensinando vocês a fazer a finalização do barradinho. Então, aqui vai ter mais um, aqui, isso aqui vai ficar ligado aqui, ó. Deixa eu já fazer logo isso aqui, vamos. Depois que eu faço os três pontos altos, eu vou fazer três correntes. Eu passo a agulha aqui por dentro do caseado, eu vou fazer mais um ponto alto pra fixar meu paninho aqui. O encerramento é um pouquinho diferente, né? Que eu vou tá ensinando vocês a fazer. Então, aqui nós temos nosso primeiro motivo, ó. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele ocupou seis passinhos, né? Tá aqui o nosso primeiro motivo. Agora, aqui, pra gente fazer a partir do segundo motivo, né? A gente é bem mais rápido pra fazer. Só o primeiro motivo, que é um pouquinho mais demorado. Eu vou tá fazendo aqui, novamente, três correntes, ó. Vem aqui no meu paninho, torno, fazer outro caseado. Uma, uma, duas, três correntes, torno, voltar aqui, vou fazer aqui, ó, três pontos altos. Três pontos altos. Uma, duas, três correntes, volto. Aqui eu vou fazer mais três pontos altos aqui dentro. Uma, duas, três correntes, laço a minha linha aqui no caseado, vou fazer um ponto alto. Depois, eu venho aqui no meu paninho, vou fazer um caseado. Faço, novamente, três correntes, torno, fazer aqui um caseado. Uma, duas, três correntes, torno, voltar aqui, vou vir aqui, vou fazer aqui, ó, três pontos altos. Faço aqui três correntes, e aqui dentro eu vou fazer um lequinho, vou fazer três pontos altos. Três correntes, e mais três pontos altos. Agora, aqui, eu vou fazer aqui três correntes. Uma, duas, três, igual eu fiz no primeiro motivo, nessa parte. Eu conto um, dois, no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo, no quarto um ponto baixíssimo, no quinto um ponto baixíssimo, no sexto um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer três correntes, e vou voltar, e aqui nós vamos tá finalizando o nosso primeiro motivo. Segundo, né? Eu venho aqui nesse primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto, vou fazer aqui três correntes. Laçar minha linha duas vezes, aqui dentro eu vou fazer um ponto alto duplo. Depois do ponto alto duplo, faço uma, duas, três correntes. Agora, eu laço a linha duas vezes, aí eu venho aqui nesses fios e faço um ponto alto duplo. Vou laçar minha linha, torno, vim aqui, torno, fazer um outro ponto alto duplo. Então, tá aqui na volta, nós vamos tá, aqui é a base da florzinha, ó, e na, nós vamos tá já finalizando, né, esse nosso, nosso segundo motivo aqui, ó. Pra mim fazer a minha florzinha, eu vou trabalhar primeiro nessa parte de baixo aqui, ó, eu volto minha agulha aqui, aí eu introduzo a agulha aqui por baixo, ó, vou fazer aqui um pontinho baixo. Faço aqui três correntes, vou fazer aqui dois pontos altos. Três correntes e um ponto baixo. Já temos uma pétala. Nessa correntinha aqui, nós vamos fazer duas pétalas. Faço novamente aqui, três correntes, vou fazer dois pontos altos. Três correntes e um ponto baixo. Então, nessa parte aqui de baixo, vão ser duas pétalas. Agora, eu vou trabalhar nessas correntinhas maiores aqui, né, vai ser nossas três pétalas. Eu entro com um ponto baixo, vou fazer três correntes e vou fazer aqui dois pontos altos. Faço três correntes e um ponto baixo. Torno fazer uma, duas, três correntes, vou fazer aqui dois pontos altos. Uma, duas, três correntes e um ponto baixo. Novamente, três correntes, vou fazer aqui dois pontos altos. É a quinta flor de pétala, né? Faço três correntes e um ponto baixo. Terminando aqui, ó, eu venho aqui atrás, aí eu entro aqui com um ponto baixo ou baixíssimo, vou fazer baixo nesse aqui. Aí, eu faço aqui um ponto baixo, vou fazer três correntes. Aí, eu venho aqui nesse grupinho de quatro pontos altos, venho no último ponto alto e vou fazer um ponto alto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que já tá ficando. Nosso segundo motivo, então, já tá aqui, né? Tá quase pronto já o nosso segundo motivo. Vou fazer aqui agora novamente três correntes. Três correntes, venho aqui nesse ponto alto, vou fazer um ponto alto sobre o ponto alto. Aí, eu vou vir aqui nessas correntinhas, vou fazer aqui mais três pontos altos. Como eu vou finalizar aqui, né? Eu vou finalizar com dois, né? Eu fiz três aqui dentro, eu venho aqui no caseado, faço um último ponto alto, porque aqui é a finalização. Mas, se for continuar igual eu fiz aqui, a diferença, faz as três correntes, igual eu fui continuando aqui, você vai continuando aqui. Eu fiz aqui os três pontos altos, aí eu venho aqui no meu paninho. A finalização desse aqui é bem fácil, né? Só isso aqui, ó, que é a finalização. A diferença é que o meu paninho aqui tem uma banhinha, né? Eu gosto de fazer banhinha pra me trabalhar. Aí, você tem esse ponto aqui, você tem que fazer ele bem no cantinho. Agora, nós fizemos esse inicial aqui, ó. Esse inicial nós fizemos bem no cantinho, esse final, o último também tem que ser bem no cantinho. Então, deixa eu fazer isso aqui pra vocês verem, tá aqui, ó. Não é difícil pra fazer, eu fiz com essa linha Anny, mas você pode tá fazendo com qualquer linha que você tem em casa, você pode tá fazendo. Então, tá aqui, né? Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha aí, né? Até mesmo fazer seu comentário, né? Se assim você desejar. Então, tá aqui, eu agradeço a todas e até a próxima aula.